A equipe da TV NBR desembarcou na manhã desta sexta-feira em Salvador, na Bahia, para acompanhar neste sábado o Dia Nacional de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti. Salvador é uma das 27 capitais do país que vão receber a mobilização nacional neste sábado, com visitas de ministros de Estado. Aqui em Salvador é esperado o ministro da Saúde, Marcelo Castro, que vai percorrer residências de vários bairros da capital baiana, para orientar a população sobre como evitar o Aedes aegypti. Com medidas simples, como por exemplo, não permitir que em casa seja acumulada água parada em vasos de plantas, caixas d'água destampadas ou piscinas. Em mais de 60% dos casos, os focos do Aedes aegypti justamente surgem nas residências e é por isso que este Dia Nacional de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti vai percorrer 356 municípios do país e a meta é visitar 3 milhões de residências, justamente para orientar e conscientizar a população de que, com ela, o mosquito pode ser vencido. De Salvador, na Bahia, Paulo Lassauro.